Oi, paizinho. Oi, filha. Tudo bem? Tudo bom? Esse aqui é o Marcelo. Má, vou lá dentro trocar de roupa e a gente sai, tá? Pai. Oi, filha. Senta aí, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Fico com você. Você não, senhor. Desculpa. Tudo bem com o senhor? O que você acha? Se você tivesse criado uma princesinha que nem essa nos últimos 15 anos só pra um moleque vagabundo de merda passar o peru nela, como é que você tá se sentindo? Oi? Mas a minha sorte é que você não é um moleque vagabundo de merda, né, Marcelo? Não. Não, imagina. Eu ia falar pra... Nem vai querer passar o peru nela, né? Oi? Oi. Nem vai querer passar o peru nela, né? Não, não. A gente só tá indo no cinema. Ah, cinema? Que filme? Que horas? No filme 007. Não. Você vai ver Peixonalta, Sessão das 4. O Walter vai estar na mesma fileira de vocês. O que Walter? Walter é um cara que trabalha pra mim enquanto tá de folga no quartel. Sabe o que é um quartel, Marcelo? Sim. Então você já serviu o exército? Não. Não. Acabei de fazer 18 anos. Ah, você fez 18 anos. Sabia que com 18 anos eu já tinha perdido pai, perdido mãe, morava e trabalhava de favor na serraria lá no Catumbi. Já tinha pego sífilis, gonorré, cancro duro, escoliose, AIDS. AIDS? AIDS. Você acha o quê? Garoto de 18 anos vai morar de favor numa serraria no Catumbi porque é maneiro? Porque é hippie? A vida não é a porra do teu todinho gelado não, moleque? Sim, senhor. Mas pelo menos você tem 18 anos ali, a idade tá regulando. A Ju costuma trazer pra cá uns caras maiores. Pelo menos você tá ali na idade. Ela falou pra mim que eu era o primeiro namorado dela. Ela falou pra você que você era o primeiro namorado dela? Ela falou pra mim. Ela falou mesmo? Ela falou pra você a... Isso é uma brincadeira que você tá fazendo comigo? Tô brincando? É. Olha pra minha cara, seu merda. Vê se você é cara de quem tá brincando. Essas rugas aqui, esse cabelo branco, sabe o que é isso? Isso aqui é a luta. Isso aqui é marca de guerra, Marcelo. Eu sou o bastião dessa casa. Eu sou um resistente. Sabe por quê? Que eu tô querendo fazer essa garota tomar jeito. Eu tô querendo achar um cara pra ela. Um. Pra segurar essa garota. Será que é você? Ela gosta de volume. Fofa o peru aí. Como assim? Mão. Aqui ó. Fofa aqui ó. Assim ó. Ó. Dá uma ordenhada assim. Afofa aqui o peru. Vai. Afofa. Afofa o peru, Marcelo? É porque o... O saco saiu pelo lado do short. É. Minha bola saiu. Tá azul. É, eu pintei minha bola de azul. Você fez isso? Discovery Channel. Macaco com bola azul mandando a porra toda. E quem é o macho dominante aqui dessa casa, Marcelo? Fala pra mim quem é. Sim. É, eu sou o gorilão da bola azul. E você, você é o macaquinho que entra na tribo, não quer? Você quer comer a filha do gorila, não quer, Marcelo? Eu tô vendo que a bola azul precisa de uma demão. Tá precisando. Tá descascando aqui. O azul tá saindo. Então ó. Olha aqui. Pega a tinta azul. Vai, macaquinho. Vem passar a tinta azul aqui na bola do macaco rei. Vai. Vai, porra. Pega a mão. Pega a mão. Vai. Ô, mãe! É! O meu esmalte azul tá cheio de cabelinho de novo! E vamos agora pra previsão do tempo com Jussara Marcosini. Tudo bem, Jussara? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que tá a previsão do tempo pra esse feriadão aí? Bom, Sérgio, a temperatura varia bastante durante essa semana. Na região sul, teremos sol. O sol aparece durante toda manhã, mas durante a noite...